Você vai ver agora, vou trazer mais uma informação pra você que acidentes foram registrados na região neste carnaval, tá bom? Vários, ontem a gente já mostrou vários, esse homem agora aqui que nós mostramos que morreu num acidente em Capitinga e mais acidentes aconteceram. Põe no ar. Um jovem de 21 anos morreu após acidente na MGC 369 em Campo Belo. A vítima estava como passageiro de um carro que capotou. Outros dois jovens ficaram feridos. O motorista do veículo assumiu que bebeu uma dose, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em Pouso Alegre, duas pessoas ficaram feridas após um acidente na DIC 2. Um carro tombou na pista e o motorista ficou preso no veículo com cinto de segurança. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar a vítima. A pessoa que estava de carona já estava fora do carro na chegada da equipe. A vítima contou que um carro em alta velocidade tinha atingido a traseira do veículo, que foi jogado para fora da pista. O caso é investigado, já que não tinha outro veículo no local. Em Carmo do Rio Claro, dois homens ficaram feridos após um bug capotar em um rancho na zona rural. Uma das vítimas tem 51 anos. Eles foram socorridos e levados ao hospital.